Fala aí minha tropa! Começando mais um videozão, insanamente insano, começando o calendário semanal na sua tela. Bom rapaziada, começando o calendário por amanhã, sexta-feira vai estar chegando o Tolkien Royale, trazendo esse conjunto muito insano. Vai estar chegando esse conjunto Coro e das Ruas, muito insano vai estar chegando o Tolkien Royale. Lembrando que provavelmente os influenciadores aí rapaziada, a Garena vai ter código, então vai participar, participa lá com eles, tenta participar de uma sala valendo código, alguma coisa. E é isso família, pra quem não tem condição de conseguir pegar e pra quem não conseguir pegar né família, tá ligado? Começando por sabadão, vai estar chegando essa mochila de evento de recarga e vai estar chegando Torre de Tokens, trazendo o Punho do Soberano, Punho das Batidas, esse Punho Vermelho. Que já veio pro jogo e vai estar voltando aí, já veio e voltou bastante vezes pro jogo né rapaziada. No dia 6, segunda-feira vai estar chegando a Escolha Royale, trazendo essa skin de atiradeira. Vai estar chegando pra vocês no Escolha Royale, insanamente insano. No dia 7, terça-feira vai estar chegando esse evento de recarga, trazendo esse chapéu, que vem essa máscara de palhaço com sorriso muito topzinha até pra zoar. E vai estar chegando pra vocês. E fechando o calendário semanal, vai estar chegando no dia 8 do 5, Escolha Royale, trazendo um emote, andando de bicicleta, insanamente insano. Provavelmente esse emote vai ser em movimento, de você estar andando com essa bicicletazinha aí, e dá pra zoar muito com essa bicicleta aí tropa, tá insana. E esse é o calendário semanal, deixa o seu gostei, deixa o comentário, me segue, compartilha. Até o próximo vídeo, valeu a nós e fui! Tchau! Tchau!